Meus amigos, vamos lá, primeira pergunta, tem um filho osmático, ele vai tomar a vacina Pneumo 13, após quantos dias ele pode tomar a da gripe? Pode tomar no mesmo dia, tá? Se você quiser aplicar da gripe junto com a Pneumo 13, não há problema nenhum, são germes inativados, as vacinas de germes inativados, elas têm uma tolerabilidade bastante boa, ok? Não causando ações, efeitos colaterais entre elas, o que a gente não pode fazer são vacinas de germes vivos e posteriormente, um dia após, a vacina do germe inativado. Então, suponha, você faz uma febre amarela com rubéola, né? Você faz a febre amarela num dia e no dia seguinte você faz a rubéola, isso não pode acontecer, porque você vai começar a produzir justamente uma resposta imunitária contra a febre amarela e essa resposta imunitária contra a febre amarela vai inativar a resposta imunitária contra a rubéola, então vai fazer com que somente uma vacina seja eficaz. Mas no caso dos germes inativados, não. O Pneumo 13 é um germe inativado e a gripe também é um germe inativado, então você pode utilizar os dois no mesmo dia sem problema nenhum, ok? O que a gente contraindica é a Pneumo 13 no mesmo dia da Pneumo 23, porque você pode também ter uma ação, apesar de serem germes inativados, apesar de serem vacinas com germes inativados, a Pneumo 13 com a Pneumo 23 em específico, você pode ter, não pode ter uma resposta imunológica adequada contra a Pneumo 23, ou seja, aqueles outros 10 sorotipos, porque a 13 tem 13 sorotipos e a Pneumo 23 tem 23, então aqueles outros 10 sorotipos pode ser que você não desenvolva uma reação imunológica adequada com a produção de anticorpos, chamados anticorpos neutralizadores, anticorpos bloqueadores. Então se você fizer a Pneumo 13, até complementando, eu sei que a pergunta não é essa, mas complementando, fazendo a Pneumo 13, espere seis meses para fazer a Pneumo 23. Se você realmente quiser saber se houve uma produção adequada de anticorpos contra o Pneumo Corpus, isso é importante também saber, peça para o médico solicitar um exame chamado anticorpo IgG específica contra o Pneumo Corpus. Isso pode ser solicitado dois meses após a Pneumo 23, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto